Trava não, não faz isso comigo! Não trava! Pita, Juizapita! E vai dar falta, falta para o Corinthians ali cometido em cima do Roque. Olha o banco do Corinthians aí! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Pita, que amor! A bola ainda bate no domínio, portanto lateral do Santos. Será que dá tempo? O Santos já está no pressa. Bruno Pérez bate. Neymar foi buscar lá atrás. Ferreira de Lima já botou a fita na boca. Devolução! Devolução para o Neymar, ele não pega a bola atrás. E aí o Corinthians está em lateral. Olha o Paulinho falando. Acabou! Paulinho falando ali para o jogo. Acabou! Vai terminar o jogo. Já vamos chegar a 50. Rábio Santos na cobrança do lateral. Movimentou em direção ao domínio. A bola passa. Bruno Pérez dá um chute. Outra cena brilhando como atacante. A vaga do Corinthians tira. Sobrou ali para o partido do Rodrigues. Para o Leymar Paulinho. Chegou para fazer o jogo. E o campeonato fez o giro. Vai o Lundas. Lançou para o quarto. Ele está impedido. O risco iria a bola. O Serena está esperando a bola chegar perto. O risco iria a bola. Olha o que ele faz para o Léo. A gente falou, segue o jogo, Léo. Já passamos de 50 segundos. Vai, filhosão. Quatro minutos só. Eu vou tomar um de 50. Tem um minuto e meio a mais. Cássio! Coríntios. É nóis, meu irmão. Capita, Juiz. Gente, 50 minutos e 52 segundos. Saiu que deu quatro minutos que já cresce, não é só? Agora vai ter acabado no 49. Uuuuh! Haha! Acabou! 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 E o torcedor do Santos faz também um bonito carinho no seu time e grita, Santos, 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 reconhecendo o bom campeonato do time feio. Não sai desta vez o tetra campeonato, mais uma vez o Santos tem o seu fim interrompido. E o torcedor do Santos tem o seu fim interrompido. Acabou, meu irmão. O oringão aqui. É! É!